Olá, alunos do curso de teclado Cian São José, Cian Batu Juru, nível iniciante. Hoje estamos aqui para fazer a nossa segunda aula. Lembrando que a primeira aula nós fizemos uma escala de Dó maior com a mão esquerda e depois com a mão direita. Hoje nós vamos fazer essa escala de Dó maior com as duas mãos. Escutem só. Dó maior com a mão direita e depois com a mão direita e depois com a mão direita. E aí vocês vão perceber um pouquinho como que é essa escala de Dó maior com as duas mãos quando os dedos estarão trocados. Apenas o dedo 3 da mão esquerda vai cair com o dedo 3 na mão direita. Observe. Observe. Na hora que eu faço a passagem, a minha mão direita faz a passagem primeiro e depois a minha mão esquerda. Começo a minha escala de Dó maior nesta oitava com o dedo 5, uma oitava acima. Começo com o meu dedo 1 e aí eu vou tocar de Dó a Dó. Mão esquerda, de Dó a Dó, mão direita. Olha, observe. Dó, Dó, Ré, Mi, passagem de mão direita. Fá, Sol, passagem de mão esquerda. Lá, Si, Dó. Vamos voltar. Dó, Si, Lá, passagem de mão esquerda. Sol, Fá, passagem de mão direita. Mi, Ré, Dó. Ok? Entenderam? Vamos comigo? Vai? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vamos voltar. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ok? Observe agora como eu vou fazer esta escala. Tudo em notas de um tempo semínima. Observem que na hora que eu estou fazendo uma escala, o dedo 3 da mão esquerda e o dedo 3 da mão direita são os únicos que vão cair juntinho, certinho. Fiz a escala, dedo 3 caiu com o dedo 3, tanto subindo quanto descendo. Então, a sua escala em Dó maior está correta. Faça este estudo, primeiro a mão esquerda, depois a mão direita e depois juntem com este exercício nosso agora, com as duas mãos, fazendo todas as notas, com um tempo, né? Todo em semínima. E aí, na hora que você for fazer o estudo, preste atenção na mudança da sua mão esquerda e mudança da sua mão direita. Por quê? Porque quando você vai fazer a mudança da sua mão, quando eu estou fazendo as duas mãos ao mesmo tempo, a mão direita faz a passagem primeiro, o dedo 1 por baixo e a mão esquerda, depois o dedo 3 por cima. Na volta, quando eu estou indo para a esquerda no meu teclado, o que acontece? A minha mão esquerda é que faz a passagem primeiro e depois a minha mão direita. Tá? Percebam essas passagens. E tem que fazer todas as notas dentro deste tempo. todas as notas com semínima, valores de semínima. Um tempo. Ok? Boa aula, bom estudo para vocês. E até a nossa próxima aula.